No dia 27 de maio de 2024, a equipe do Projeto TV Taperi foi até a aldeia Guarani Nova Jacundá, a 93 quilômetros de Marabá, para a realização da segunda mostra indígena Cine Marabá. Durante o evento, foi feito o lançamento do segundo episódio da série Narrativas Amazônicas 2, intitulado Resistiremos. Sob direção e roteiro do professor doutor João Pereira e pesquisa da professora doutora Cristina Alencar, o filme fala sobre os desafios enfrentados pela comunidade Guarani na luta pelo direito de acesso à educação. O filme conta com as falas do cacique de Maguani, que é aluno do curso de educação no campo em Marabá, na Unifespa, bem como um relato tocante de outros integrantes da aldeia que ultrapassaram essas barreiras e chegaram à universidade. Também esteve presente no evento o produtor e cineasta indígena Kofiniré Aratiari, que também é aluno do curso de artes visuais em Marabá, no campus 3 da Unifespa, para exibir o seu filme intitulado A Lenda Floresta. Contando com tradução em libras, língua brasileira de sinais, o filme também trouxe depoimentos importantes de alunos indígenas de diferentes etnias que estudam na Universidade do Sul e Sudeste do Pará. Ao final das exibições, houve uma roda de conversa com a comunidade, onde outros também puderam compartilhar suas experiências de luta pelo direito de acesso à educação e o quanto se sentiram representados pelas obras ali exibidas. Também estiveram presentes no evento Jeff Terneri, de toda a série Narrativas Amazônicas 2, professor Dr. Armando Queiroz, coordenador do curso de artes visuais da Unifespa Campos de Marabá, e a Dra. Naurinete Reis, socióloga da instituição, que fez uma escuta e dialogou diretamente com a comunidade. Acreditar que a universidade precisa melhorar e que cada um de nós, estudantes, técnicos, professores, sujeitos como esses, visam melhorar. E na medida que a gente discute, que a gente aponta, nós também temos a obrigação de pensar em políticas públicas e de ações afirmativas para manter a permanência de fato, né, desse sujeito da diversidade e não diversidade. O cacique encerra o evento parabenizando a iniciativa do projeto e o resultado das obras exibidas. E é isso que eu digo para nós, todos nós estamos de parabéns, né, vocês que vocês fizeram, né, porque eu também tenho um grande parceiro nosso, né, que está sempre fazendo esse trabalho, e que, de fato, mostra, de fato, a nossa cara, o nosso sentimento, né, então é isso que eu falo para nós. Os filmes exibidos na mostra se encontram disponíveis gratuitamente através do canal TV Taperi no YouTube. E assim foi a segunda mostra indígena Cine Marabá na aldeia Guarani Nova Jacundá. Direção de João Pereira, edição e narração de Jeff Tenere, projeto TV Taperi, Unifespa. Legenda Adriana Zanotto